Cientista de dados é a profissão mais sexo do século XXI. Sabe por quê? Porque ultimamente o que mais se fala é de ciência de dados e da importância dela para as empresas. Antes de partir para a definição de Data Science, quero agradecer por assistir esse vídeo. Eu sou o professor Ariomar e obrigado por se inscrever no canal. A primeira regra da ciência de dados é não perguntar o que é ciência de dados. Isso porque esta ciência ainda é muito nova. O que impacta toda uma mudança cultural, tanto nas organizações quanto na academia. É fazer perguntas em busca do profundo e oculto padrão em um oceano de dados que nos tempos de hoje em dia está à nossa disposição. Por exemplo, inúmeros textos, imagens, vídeos, twitters, geolocalização, imagens capturadas por telescópios, leituras sísmicas, entre outras situações. A partir dessa grande quantidade de dados, a ciência de dados vai extrair padrões para criar soluções a partir disso. Mas espera aí, isso já existe e se chama Business Intelligence. O BI que já faz essa análise de dados baseado em uma grande quantidade de dados. Sim! Só que o BI pergunta o que houve de dados que já existem, ou seja, ele estuda o passado e analisa, então, o que houve. É um diagnóstico do que ocorreu. Enquanto que, para as ciências de dados, é o que pode acontecer, ou seja, é uma previsão do futuro. A ciência de dados é preditiva, ela usa dados não estruturados para prever o futuro. Por definição de futuro, nesse caso, a ciência de dados vai ajudar no direcionamento na tomada de decisão. Essa tomada de decisão pode ser tanto para o consumidor final, para a estrutura da organização, para tomar decisões de negócios, para tomar decisões de ciências, ou seja, um completo processo do futuro. Como exemplo clássico, nós temos um dos motores de recomendações, que é utilizado muito no e-commerce. Ele ajuda o consumidor a decidir o próximo item que eles querem comprar. Então, ciência de dados é tão profunda que ela justamente vai prever a intenção de compra de um consumidor. Um outro exemplo é nos serviços financeiros, que detecta se a transação pode vir a ser fraudulenta antes mesmo que ela seja finalizada. O objetivo final da ciência de dados é criar produtos para responder perguntas preditivas e produtos que empoderem outros a usar dados. Nesse caso, esse empoderamento funciona da seguinte forma. Como uma gama de dados não estruturados, espalhados em vários formatos, cria um produto que interpreta essa gama de dados não estruturados e, finalmente, entrega para alguém usar esses dados, agora processados e estruturados para uma outra finalidade. A ciência de dados é o envolvimento de um grande conjunto de áreas que vai dar armazenagem e extração de análise de dados, design, programação, negócios e pesquisa. Além disso, uma grande força de comunicação. O design não seria sobre aparência, mas sim todos os aspectos do produto, da arquitetura até experiência final funcional. Steve Jobs disse que o design do produto envolve manter 5 mil coisas na sua cabeça, testando coisas diferentes em todo momento. E essas 5 mil coisas geram novas coisas, que alteram as coisas anteriores um pouquinho diferente e, assim, todo esse processo que é a magia do design. A inclusão do design na definição de ciências de dados ajuda a entender como ela está envolvida em todas as etapas do negócio, com o objetivo final de criar produto de dados. Então, envolve diversas áreas, mas principalmente a ciência da computação, estatística e matemática. Para concluir de uma forma bem simplificada, o processo de ciências de dados acontece da seguinte maneira. Primeiro, você precisa fazer uma pergunta interessante. O que você quer prever? O que pode acontecer no futuro? Depois disso, você vai obter os dados. Como esses dados foram mostrados? Quais dados são relevantes? E vai para a exploração de dados, com as seguintes perguntas. Existem anomalias? Existem padrões que você pode explorar para extrair uma predição? A próxima etapa é modelar os dados, ou seja, construir um modelo de dados. Em seguida, encaixe o modelo e valide o modelo. A última etapa é visualização e divulgação de resultados. O que aprendemos com isso? Acabada a visualização, você pode voltar para fazer uma nova pergunta para passar por todo o processo novamente, ou seja, um looping infinito até você encontrar o resultado coerente. É isso que faz do cientista de dados ser considerada a profissão do sexo do século XXI. É tão complexo esse caminho para se tornar um cientista de dados que futuramente farei um vídeo de como formar um cientista de dados, indicando quais os passos que você deve tomar para se tornar, ou pelo menos aprender a se tornar um cientista de dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha e compartilhe aos amigos. Ah, fique à vontade para fazer seus comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!